bom galera o vídeo de hoje vou trazer aqui como tu fazer seu próprio alixadeira feita com motor de tanquinho e para isso eu vou te mostrar aqui como ficou o meu entendeu a minha a minha a minha ela não deu fazer o passo a passo porque eu tava projetando entendeu aí é complicado fazer o passo a passo agora que eu não sabia como é que a noção como é que vai ficar entendeu aí eu vou te mostrar como é que ficou aqui galera eu usei uma base que é feito um com a parede de ginástica entendeu eu peguei utilizei ele entendeu e aproveitei que ia jogar fora e não ia ser mais para mim mesmo entendeu aí e é assim galera aí como vocês estão vendo aqui ó aqui galera eu fiz a instalação aqui ó como aqui ó veja aí ó a instalação gente feitinho no grale aqui é o motor do tanquinho entendeu essa aqui é a proteçãozinha que eu botei viu uma hora a gente não se machucar essa parte aqui eu vi isso com é um pedaço compensado entendeu você não acha compensado aí a gente vai pegar um pedaço um pedaço aqui ó como vocês estão vendo ó eu peguei eu reutilizei um disco e peguei aqui ó é muito simples ó vou mostrar aqui como é que ficou fixe aqui eu pego o lápis e vai fazer aqui ó contornar o lateral aqui ó vou aí só vou mostrar aqui para vocês ver como é que é fácil e aí como é que eu faço aí aqui ó é simples pegou a a tico tico e cortou aqui aí depois depois de cortado galera aí tu vai fazer a parte do aí tu vai fazer eu vou fazer isso aqui ó tu vai arrumar essa peça aqui galera eu boto dois parafusos eu sei que eu usei utilizei aquelas pensamento do do negócio da não sei o nome do Fernando da peça lá do e eu tenho que bom do motor eu fiz a barriga tá cortei aqui certinho esse aqui ó como vocês estão vendo aqui ó ó para fazer isso aí e depois em seguida galera esse aqui ó é a base ainda esse aqui tem que ter a base a mesa para vocês para vocês botar o alcoço para deixar é simples aí ó como vocês estão vendo aí ó eu fiz tem de vários modelos dá para de vários modelos tem gente faz ela parafusada entendeu eu fiz também que sai que fica muito fácil de manusear de tirar de porra ficou muito simples bom na hora de aqui galera na hora de ser esse aqui ó quando você for cortar ela vai ficar jogando a dar ficar certinho não entendeu e vocês vão fazer vão pegar um pedaço de um pedaço de de madeira e uma aqui ó eu vou pegar a lixa e eu vou pegar a lixa aqui galera ó o café aqui mas não tinha de porra eu acredito tem a fé só lembrando galera o cafezinho tem que ser chagado viu se não tiver o cafezinho direito não vai não viu aqui galera ó não vai pegar essa tabinha aqui entendeu vamos pôr aqui na lixa ó simples ó aí nós vamos bater ele no grave certinho vou apagar essa lixa aqui um pouco fica um pouquinho escuro mas é isso vai dar tudo certo aí ele vai aqui ligar ele aqui ó aí nós vamos botar ele certinho aí você vai botar aqui lá que tá mais pegando ó para nós é tirar o jogo entendeu então quando você for botar uma coisa para lincar vai ficar batendo um lado e vai ficar em um radar que vai quebrar e que você vai ficar também entendeu acho que é muito importante tirar esse joguinho aqui tá batendo até aqui galera depois que você tirou esse joguinho aí é simples aí tu vai desligar aqui ó exatamente para desligar ela entendeu aí para você fazer a colagem da lixa entendeu vou botar qualquer lixa aqui só não fazer a democata para vocês aí tu vai aqui é muito importante é que tem que tirar ó porque senão não dá para pôr ali a lixa entendeu vai sujar aqui ó só lembrando galera que na minha oficina aqui eu tô fazendo tudo de aproveitamento e eu tô fazendo tudo isso e na minha máquina eu vou fazer tudo esse estilo aqui entendeu é aproveitar coisa que não serve para nada mais entendeu aí tu pega aqui ó e sim só eu vou aqui ó vem aqui entendeu e aí segura um óleo aqui entendeu agora galera depois de cortar agora não vamos fazer recortar isso entendeu em entrar essa Abra, rebarra todinha. Só pegar um antileto, uma tesoura, entendeu? Aí, só pegando aqui, ó. Abra, rebarra. Abra, rebarra. Abra, rebarra. Abra, rebarra. E aí, vamos lixar aqui, ó. Lembrando aqui, galera, dá pra amolar a faca, entendeu? Dá pra vocês amolar a faca, a fiar a faca. Lixar seus projetinhos, fazer tipo tabla, essas coisas. E fazer cabo de faca por esse aqui, ó. Pra fazer os acabamentos aí com esse aqui, ó. Então, muito bom. Agora, eu vou te mostrar aqui, ó, como que vai ficar aqui, ó. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, galera. E aí, galera, como que vai ficar bom, ó. Viu? E aí, como que vai ficar bom, galera? Veja, galera, o tanto o resultado fica bom, ó. Eu fiz só uma demonstração aqui pra vocês. Como que vai ficar aqui, como fica, entendeu? Dá pra fazer os cantinhos tudo certinho, ó. Fazer essas coisinhas, ó. Essa aqui resolve tudo, ó. Foi muito bom. Isso aqui, ó. Eu aproveitei o motor do tempinho, entendeu? Economizei. Que se fosse comprar um desse aqui, não ia ficar um pouco salgado, entendeu? É... E com isso, dá pra economizar um bom dinheiro e... Dá pra fazer um bom trabalho, entendeu? Isso aqui, ó. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Esse é meu trabalho de hoje, entendeu? Espero que vocês estejam gostados. E faça tudo vocês em casa, aí, ó. Muito simples de fazer, entendeu? Não dá trabalho de fazer. Dá um trabalhozinho pra quem... É, claro que dá um pouco de trabalho, né? Mas dá tudo certo, entendeu? No final vocês vão gostar demais, beleza? É isso aí, galera. Fala pra mim continuar... Vencendo meu trabalho e dar aquele pão imoral pra nós, entendeu? E aí... Vou aprendendo e vocês vão aprendendo também, beleza? É isso aí. Um forte abraço. Bem... Bem... É, bem...